A partida foi no sábado no ginásio do Olivar Lavada diante de um bom público. O Pato, bicampeão da Liga Nacional, entra em quadra com a equipe bastante mudada para a partida de estreia no campeonato paranaense. O jogo foi diante do Siqueira Campos, que subiu da prata para ouro. Foi o primeiro confronto em casa na temporada. Com a bola rolando, quem marca primeiro é o time visitante. O Pato vai ao ataque e depois da conclusão de Denner, o rebote do goleiro Barak sobra para o contra-ataque. Giovani, acionado na frente, manda para o gol. 1 a 0. Agora, Cisso, pressionado, erra o passe. Novamente, Giovani marca para o Siqueira Campos. Bola na rede de Johnny. Aí surge a reação do Pato, que em 20 segundos empata o jogo. Chute de longe de William Peru. A bola é desviada e vai para o gol. Gol de Peru, 2 a 1. O empate do Pato ocorre neste lindo gol de Tom. Ele marca de bicicleta. Um golaço de Tom, 2 a 2. Nesta jogada pela esquerda, Denner amplia, 3 a 2, Pato. Lance de bola parada, que surge o quarto gol do time da casa. Na cobrança, chapada de Caio Júnior para a rede, 4 a 2. Placar do primeiro tempo. No segundo tempo, o Pato volta disperso e comete muitos erros. Neste lance, o goleiro Johnny faz a defesa fora da área e acaba expulso. O Pato perde o goleiro, fica com um a menos e ainda toma o gol. Agostinho marca, 4 a 3. O Siqueira Campos aproveita o momento ruim do Pato e marca mais um com o Vandi, 4 a 4. E ainda vira o jogo, depois que o time patobranquense parte para o goleiro linha. Denner define, o goleiro Gustavo defende e toca para o gol aberto, 5 a 4. Mas Tiaguinho acerta o chute e empata novamente, 5 a 5. No final, roubada de bola de Caio Júnior e arrancada de Tom em direção ao gol da vitória. Bola na rede, Tom, 6 a 5, placar final. Feliz pelo gol, mais feliz ainda com a vitória, sabendo do que a equipe está passando aí de preparação. Então, o importante é os três pontos e evoluir cada vez mais. Nós temos que melhorar, acho que é um pouco a defesa, porque nós não podemos tomar cinco gols, independente do time. Independente se vir em Corinthians, se vir em Magnos, independente. Nós não podemos tomar cinco gols. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu fazer seis, conseguiu virar o placar, mas não vai ser todo jogo que a gente vai conseguir fazer. Então, a gente tem que cuidar mais na marcação, temos que treinar mais na marcação, todo mundo. Acho que todo mundo está errando um pouco. A gente não pode ter esses erros, senão a gente não vai conseguir nosso objetivo final, que é o título.